Beleza pessoal Que me acompanha no canal aí Me acompanha no Facebook No Instagram Tem minhas redes sociais aí embaixo Lembrando Entra no canal, se inscreva Quem não for inscrito, se inscreva Para ficar por dentro do que a gente faz da oficina O espaço que a gente está aqui novo fazendo o nosso serviço Me acompanhando aí Pessoal que Dá aquela joinha Comenta aí Sempre que eu consigo Entrar e responder, estou respondendo Obrigado mesmo pela força aí Hoje a gente vai fazer o que? Vamos instalar um olho de anjo No New Beetle Só a gente colocar a lente Tem vários vídeos que eu fiz aí já Explicando como remove a lente do Do farol, esse não vou explicar Passo a passo, vou mostrar só um pedacinho Só um jogo rápido, mas vou mostrar o resultado final Do olho de anjo No New Beetle, e depois tem um outro vídeo Vai ser logo em sequência também Colocando o difusor de escape nesse carro Tá bom? Vai ser usado um de 2 polegadas e meia No meio ali, fazer um barulhinho legal Tá bom? Acompanha aí Ah, vou mostrar também um Esquema fácil de desmontar o farol do New Beetle Que é um meu trabalhinho Mas é simples, simples, simples Vou mostrar ali agora Acompanha aí Vou mostrar a forma de desmontar o farol do New Beetle Tá? E arranquei ele de fora uma vez Tá vendo isso aqui ó? Tem uma travinha aqui ó Horário e anti-horário ó Foca Não tem que focar Não tem que focar Você movimentando a travinha aqui ó Você consegue soltar o farol muito fácil Não tem muito segredo E aqui embaixo tem a travinha também ó Tá vendo ó? Você solta isso aqui Anti-horário E abaixa a travinha aqui ó O farol vai pular pra fora Viu? É bem simples a desmontagem dele É bem simples a desmontagem dele É bem simples a desmontagem dele Vamos começar a fazer a desmontagem dele ó Vamos começar a fazer a desmontagem dele ó Vou começar a desmontar essa região aqui ó Aquecer essa região Vamos esfracar a lente Depois a gente vai fazer lixar ali ó E o cromadinho pra gente colocar o olho de anjo Acompanha aí E aí Removemos a lente ó Vamos fazer a parte da limpeza agora da lente Aqui ó Esse é o foco Tá vendo essa região aqui ó? Tá vendo esse foco aqui ó? O olho de anjo vai ficar nessa região aqui ó Embutido aqui dentro aqui ó Vai ficar assim ó Na parte interna do farol Vou fazer a parte da limpeza aqui ó Da canaleta Pra gente poder montar de volta Tchau 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 Vou fazer o lixamento aqui, ó. Vou fazer o lixamento aqui agora, pra poder entrar o olho de anjo. Vou fazer o lixamento aqui, ó. Vou fazer o lixamento aqui, ó. Vou fazer a parte do farol, já foi colado o farol. Instalamos já o olho de anjo. Já colamos a lente de volta. Vou fazer a parte da ligação agora. A ligação é bem simples. A gente vai usar a ligação no lugar da luzinha de lanterna. Você vai sacar a lanterninha pra fora e você vai usar ela, quer ver? Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a luzinha da lanterna. A gente saca ela e vai usar ela, ó. É bem simples a ligação, não tem muito segredo, não. Tem um diodinho aqui, ó. Positivo. Essa ligação aqui é bem simples. Caso você quiser botar o original, é só abrir a tampinha aqui, desconectar o fio e volta tudo original. Vamos lá. Vamos lá. Olha, feita a ligação, vamos removê-la, deixar ela aqui desbordadinha, foi bem simples a ligação. Olha o resultado final como ficou, olha como ficou o olho de anjo lá, bem discretinho, mas foi legal. Os dois lados ficou show de bola. Finalizando a parte do olho de anjo de ouvido, acendeu vermelhinho e certinho a bolinha que queria fazer o efeito. Vou mostrar como ficou. Já escureceu. Olha o efeito dele, olha. Só na bolinha. Já escureceu. Já escureceu. Já escureceu. Já escureceu. Já escureceu. Já escureceu.